O estado que tá o quintal, ó, cheguei agora lá de Bangu, depois desse temporal que teve aí no Rio de Janeiro, ó, gente, meu quintal tá em um estado depravável, e agora eu vou tentar dar um jeito aqui no quintal, o Jorge mal chegou e já tá ali, ó, mexendo com obra, né, Jorge? Eu já não aguento mais, gente, ele falou que tá desesperado pra botar a piscina pra encher, eu não sei se é ele ou se sou eu que quero tomar banho de piscina, quem que quer tomar banho de piscina? Até o Totô tá ajudando, né, Totô? Ah, te lindo, ajudante, bate aí no piso, isso, que coisa linda, ajudante, esse é dos bons bons, hein, Jorge? Já tá ensinando de pequenininho, né, Jorge? Só ele que ajuda, os outros nem querem ajudar. É que os outros já tão grandes, safados, sem vergonha, tão tudo lá no meu pai. Pega umas piso lá. Eita, menino trabalhador! Então, gente, é isso, gente, cheguei de Caxi, cheguei de Bangu, eu tô já, tô até confundindo na bola das casas, entendeu? Vocês viram aí a grande conquista, e tá chegando mais, gente, eu tô esperando agora o benefício da Glória ativar, porque pelo jeito já vai ativar, a gente entrou pra uma fila regional, entendeu? E pelo jeito eu acho que agora vai ativar o benefício dela. Ativando o benefício dela, eu venho trazer mais novidades pro canal. E mesmo se não ativar o benefício dela, eu venho trazendo o vídeo, né, gente? Eu não posso parar de gravar, né, Jorge? Jorge tá um susto, tá cansado, né, meu amigo? Tá tomando banho, é que tu fez massa, né? Ô, homenzinho! Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu não puxo de andar de moto ainda não, gente. Tô de quarentena na moto. Né, Jorge? Jorge tá com medo, gente, eu morrer, eu não posso morrer agora não. Mas eu comprei um capacete pra moto, vou mostrar pra vocês as coisinhas. Entendeu? Tá aqui, o Jorge veio e tô aqui, ó. Olha lá, Jorge, ó. O Heitor ali. Toma aí, aqui, ó. Olha esse daqui que é melhor. Esse aqui. Você vai pra onde com o martelo? Gente, vou dar um jeito aqui no quinto. Tava mostrando pra vocês o resultado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 A gente vai acabar de fazer esse corredor aqui, entendeu? Que falta acabar, botar o portão lá na frente, ó. Pra ter um pouco mais de privacidade. Bastante roupa pra lavar, gente. Fiquei uma semana fora de casa, acumulou muita, muita roupa. Entendeu? Então vou tá lavando roupa. Um bocado de fralda aqui secando. Lá, ó. Tá quase acabando o piso Agora falta bem pouquinho Só falta aquele pouquinho lá Já mostrei O Jorge tá botando meia ardosa aqui Nessa parede Isso aqui é ardosa mesmo? É ardosa Que tá dando infiltração na minha cozinha na parte de dentro Então pra acabar com essa infiltração a gente tá botando essa ardosa aqui Entendeu? Pra acabar com a infiltração O chão já tá quase acabando Minhas plantinhas ali Olha lá Biscreta Ali vai ser o canto pra guardar a bicicleta da tropinha de elite Dos meus anjinhos Aqui tem uma torneira pra molhar as prontas A gente vai ver se arranca essa janela aqui também A gente vai trocar essa janela Botar a janela de alumínio que a gente comprou Ela tá quebrada Olha Ah é ela lá do lado de dentro Ela tá quebrada Uma de alumínio Eu vou tá trocando e vocês vão tá vendo Heitor Bota os porquinhos aí Heitor Então gente Ó Ah não A bicicleta eu já falei aqui pessoal Ó Aqui eu tô fazendo almoço Então não reparem as canelas aí no fogão Entendeu que eu tô fazendo almoço Nesse cachecão de batata aqui Pra fazer uma maionese E é isso Ó lá tá um armarezinho Aí ó A cozinha tá assim gente Ó Ah o jogo que muitas meninas perguntaram Onde eu coloquei o jogo Aí gente O jogo tá ali em cima Berta Baixa o som aí Fazendo favor Olha ali ó Aqui tá a pia Cara dá uma pausa aí Fazendo favor Aqui eles Obrigada Aqui tá a pia Ó Gente agora eu vou mostrar Como ficou a sala ó Não reparem no meu sofá Entendeu Porque o sofá Eu tenho que trocar Botar uma capa melhor Mas eu vou acender a lanterna aqui ó Calma aí gente Que eu vou dar uma pausa aqui Pra poder tirar a capinha Porque minha capinha Não a minha sala ficou assim ó Aquela parte ali ficou azul Cara para vocês dois Por favor Aquela parte ali ficou azul Aqui essa parede ficou branca Que a gente fez o model do espelho ó Fizemos o model aqui do espelho Eu coloquei umas figurinhas ali Mas eu não gostei Vou tirar Gente não reparem Eu engordei um pouquinho gente Um pouquinho Entendeu Aí a gente vai fazer aqui ó O detalhe aqui Ah também fizemos aqui ó Do armário Pinto Dá para você desligar assim Fazendo favor Obrigada Aqui ó O armário A gente fez aqui Só falta acabar de cortar ali A parte de cima Aurora Aqui gente A dona Aurora aqui Aí o barzinho Que era aqui Passou para lá Entendeu Aqui Ficou a televisão E o computador Veio para cá Gente Por que o computador Veio para cá Porque eu estou sem mesinha De computador Então o computador Veio para cima do rec Por enquanto Entendeu Meu banheiro está puro luxo Caprichazinho Ó Limpinho Vou acender a luz Para vocês verem Limpinho Que é aquele jogo de banheiro Que eu comprei Que eu amo ele Aqui ó Eu botei algumas É Shampoo Papapá 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 Está tudo aqui Aqui é Minhas coisas de maquiagem Eu botei essa parte É uma sapateira Isso aqui né gente Mas eu fiz Um pendurador de banheiro Aqui mais um espelho Na minha casa Que mais tem gente É espelho Eu adoro me ver gente E vambora Ah Botei esses dois Móveis aqui Que eu ganhei Que era da minha mãe Então veio aqui para casa O quadro ficou no meio Gente Esse aqui é meu cantinho Da paz ó Essa Nossa Senhora Era da minha mãe Minha mãe tinha muita devoção Por Nossa Senhora Entendeu Então Meu pai Virou Crente Foi para outra religião Eu Como muitos sabem Eu sou Católica Sou espírita Entendeu Então Eu continuei Aqui ó Com a Nossa Senhora Essa aqui É a Nossa Senhora De Fátima Entendeu Entendeu E é isso gente Está aqui ó E o cantinho Agora eu vou mostrar Para vocês O quarto das crianças Como está no momento Tem bagunça aqui Pode vir arrumar Esse brinquedo Não estava aí Estava lá em cima Arrumadinho As camas estavam arrumadas Eles já fizeram umas horas Gente Ó Esses brinquedos aí no chão Não tinha nenhum brinquedo aí no chão Pode catar tudo Vamos embora A gente está ensinando as crianças A arrumar Aqui para dentro Gente Está escuro Por quê? Porque O que acontece Aqui está as cobertas dobradas Televisão Pá 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 Estou na Glória Aqui na beiradinha da cama Deixa eu tirar ela da beirada Gente Porque ela é terrível Ela caiu Calma aí gente Vou dar uma pausa A Glória estava aqui Na beiradinha da cama Aqui Glorinha Glória é terrível gente Agora ela prendeu A minha Eu não posso deixar Ela em cima da cama É um piscar de olho Ela puf Aí fica em pé Na beirada da cama E eu morro de medo Dela cair Entendeu? Então o que que eu faço? De 5, 5 minutos Eu venho aqui dentro Entendeu? E tiro ela daqui Agora aqui está escuro Porque o Jorge está mexendo lá fora Cortando a maquita E aqui dentro está escuro Mas eu trouxe ela para cá Porque ela estava dormindo gente Eu achei que ela estava dormindo Entendeu? Mas ela não está dormindo nada Entendeu? Aí agora eu vou pegar ela Botar ela aqui na sala E vou fazer comida Tá meus amores Acompanha aí comigo Fazer a minha consulta de hoje Convidança nosso Final de semana I look at you And it's easy to see You are the someone I've been trying to meet I got your number Won't you pick up the phone? Don't leave me hanging On the dial tone Think back to the night That we met Jumping in the pool Talk to you Dripping wet Nervous when I speak So I trip on my tongue Never thinking you Would be my number one Nervous when I speak Nervous when I speak So I trip on my tongue Nervous when I speak Never thinking you Would be my number one One, 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 one Jump in your car And we drive to the beach The sun was set And it was just you and me Wind in my hair And the sand in my shoes Could've chosen anyone But I choose you Hop back in your car Top down There's no stopping us Cause we own this town Never knew I could have such fun Never thinking you Could be my number one Never thinking Never thinking Never thinking Never thinking I speak So I trip on my tongue Never thinking you Would be my number one One, 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 one Whoa Meninas, acabei de fazer meu almoço Já nem é nem mais almoço É janta Aqui tá o feijão Arroz Carne Farofa Maionese E Vinagrete Então gente, ó Nosso almoço, janta E é assim, gente Vou encerrar o vídeo Esse vídeo foi mais pra mim Tá passando pra vocês Que a gente tá tudo bem Tirando escarecimentos De algumas perguntas E é isso, né, Heitor? Não! Fala assim, tchau, pessoal Vou jantar Tchau, pessoal A gente vai jantar Jantar Vai jantar Vai fazer o que, Heitor? Jantar Jantar Tá, tchau Tchau Gente, agora calma aí Eu vou mostrar pra vocês Tá vendo que tá saindo aqui, ó Um bolinho Um bolinho Pra gente comer depois do almoço Deixa eu vir aqui E é isso, gente Vou virar a tela pra me encerrar Encerrando mais um vídeo Do nosso canal Então Se vocês gostaram desse vídeo Esse vídeo foi mais pra tirar o esclarecimento De algumas meninas Aí que me fizeram várias perguntas Então Durante o vídeo Eu fui esclarecendo algumas perguntas E também foi pra mostrar Como é que a gente tava Meus amores, ó Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau